Vai, Júlio! O que é aquilo? O que é? Oi, pessoal! Tudo bem? Gente, no vídeo anterior, eu pedi pra Laurinha e Helena vir aqui no mercadinho comprar um leite condensado. Eu tava fazendo um bolo. E simplesmente, deu um pouquinho, elas me ligaram desesperadas, gritando. Bem estranha a ligação. Estranho demais. E a gente veio aqui procurar elas e elas não estão aqui. Mas achamos o celular. A gente achou o celular que tava com elas. E eu acho que é melhor a gente procurar por aqui. Talvez elas estão aqui brincando no parquinho. Será que elas estão tentando fazer uma brincadeira com a gente? É, só que assim, a gente deixou bem claro pra elas que não era pra elas irem no bosque. Nenhum dos dois bosques, né? Espero que elas tenham obedecido a gente. Mas pode ser também que elas estão aqui brincando no parquinho. Ah, eu também acho. Não é possível, né? É, mas assim, ó. O nosso combinado era que elas iam no mercadinho. Mas não tem ninguém no parquinho. Pois é, olha isso, gente. Elas só iam no mercadinho e iam voltar pra casa. Elas não podem fazer coisas assim, tipo, mudar o caminho, enfim. Vamos ver no tubo? Vamos ver no tubo se tem alguém lá. Vamos ver aqui. Às vezes elas estão se escondendo da gente, né? É, mas não é legal fazer isso, hein? Pra pregar uma peça na gente. Não, não é legal. Mas eu acho que não tá certo, né? Vamos olhar aqui. Olha aqui, gente, no parquinho. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar. Vai, vai. Nada, né, Júlio? Não. Laura, Helena! Laura, Helena! Laurinha! Laurinha, Helena! Meninas! Não ia ter ninguém aqui no parquinho só? Tá muito vazio aqui, né? Eu também achei bem estranho. Laura! Nossa! Ué, tem alguém lá, Júlio? Tem alguém lá? Lá onde? Lá nos banheiros. Será que é elas lá? Não? Olha aqui, meus banheiros. Não sei quem é. Quem será, Júlio? Eu não sei. Parece que tá tão... Ah, não sei, vai. Olha aqui. Tem uns brinquedos. Tem? Tinha uma pessoa ali. Tem alguma aqui. Olha lá, deixa eu falar. Tá chegando aqui, ó. Nossa, tem muitos brinquedos jogados aqui no chão. Que estranho. Meninas! Você sabe correndo aqui no parquinho? Tem uns chinelos ali no chão ou não? Olha aqui. Laura e Helena, não é brincadeira. Tem uma das chinelas das meninas? Não, não é. Não é? Certeza? Não, mas é um chinelo super pequeno. Olha perto do meu pé. Não é da Helena, não, né? Não. Meninas! Trânsito, chinelo, brinquedo. Laura e Helena, vamos em cima, ele sempre mais alto. Vamos, vamos. Gente, esse tipo de brincadeira não é legal, né? Vamos combinar. Não pode fazer isso com os pais, hein, crianças. Júlio. O que que é isso? Gente. É o brinquedinho da Helena. É o da Helena. Ela tava com isso aqui. Helena. É o brinquedinho dela, gente. Estranho. Olha lá, pessoal lá, estranho lá, Júlio. Cadê, cadê? Lá, ó. Tá indo com os fumo, né? Tava onde? Tá com o verão? Cadê? Mais um, mais um, mais um. Tô de preto. Estranho. Vamos lá, vou olhar, Júlio. Vamos lá. Vamos lá na brinquedoteca. Vamos. Calma, calma um pouquinho, ó. Daqui a gente consegue ter uma visão melhor de tudo, né? Ela viaja e viaja. Lembra que elas estavam... A gente escutou elas gritando e eu acho que era daqui do parquinho, Júlio. Tá aqui a velha aqui antes ou foram antes lá na... Eu acho que na hora que a gente tava lá, olhando aquela parte, elas estavam aqui no parquinho. Será que é daqui? Foi, claro. Olha aqui o brinquedinho da Helena. Então, eu quero tentar lá. Vamos lá, vamos lá na brinquedoteca. Vamos lá. Vamos lá na brinquedoteca. Vamos. Gente, eu achei muito estranho aquelas duas pessoas aqui. E a gente acabou de escutar tipo um grito. Estranho mesmo, estranho mesmo. Foi a ligação das meninas. Então, elas ligaram... O que elas falaram? Socorro, 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 coelho. Foi isso que elas falaram várias vezes. Aham, falaram coelho. Socorro, socorro, coelho. Só que, gente, olha aqui. Tá tipo vazio demais. Tá muito vazio isso aqui. Vamos olhar aqui na brinquedoteca, porque às vezes pode ser que elas vieram pra cá, né? Se elas estavam fugindo, tentando se esconder. Então, não sei. A senhora, a senhora da carma é pro chinelo dessa aqui. Então, sei. Olha, por ter... Quem é o chinelo? Você lembra? Ó, elas estavam... Elas estavam de tênis. Vazio. Tá vazio. Ué, cadê o outro brinquedo daqui? Não, não, não. Tinha um outro brinquedo aqui. O grandão, né? É. Ué. Bom, Júlio, agora eu não sei. Eu não tenho mais opção de ir pra onde. Só tem mais um lugar pra gente procurar. No rio? Ou no bosque. No bosque? Não é possível, quer de novo. Não, mas o é pior, Júlio. É porque é o bosque do estranho. Laura, Helena! Ai, gente. Vamos lá, vamos lá ver lá, vamos lá ver lá. Vamos correr lá. Vamos. Tá muito estranho. Você não acha que era melhor a gente dar uma olhada ali na beira do rio? Porque elas sempre gostam de ver o peixe ali. Ai, mas eu não sei. Tem coisa a ver do rio sozinha. Não é pra elas irem lá. É, mas ali, aqui, só na beirinha aqui. Ai, cara, corre, corre. Vamos ver. Ai, gente. Mas o rio tá bem seco, Júlio. Olha, mas a minha irmã se dá meio... Tá chovendo muito pouco. Esse carro de mau jeito. Ai, gente. É alto o rio. Olha, eu não sei mais o que fazer. Eu tô achando que a gente vai ter que se mudar desse lugar, Júlio. Não dá mais pra ter paz. A gente não consegue nem comprar um nada ali no mercadinho. Mas é que é bom morar aqui, cara? Pois é, mas eu não sei por que essas pessoas estão perseguindo a gente. Gente, comenta aí o que vocês acham que tá acontecendo. Porque não faz sentido o que tá acontecendo, assim. Toda hora vão atrás da gente. Será que eu tô fazendo alguma pegadinha com a gente? Não é possível. É, ou vocês acham que é pegadinha. Olha que o rio tá vazio. Tem pegada. Gente, olha como tá o rio. Olha, tem umas garras dentro aqui. Tem umas garras lá dentro. Parece de coelho, Júlio. Olha isso, gente. É, mas pra cá parece que é bem fundo, né? Olha aqui, gente. Parece que é muito fundo aqui. Meninas! Ai, 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 ai. É, aqui parece que não tem ninguém, não. Só temos lá pra gente procurar agora. Ai. O bosque. Mas vamos logo, vamos logo. Vamos, vamos. Ai, eu não consigo acreditar de novo, Júlio. Aquele dia eu consegui salvar a Helena. Se ela estiver fazendo brincadeira com a gente, eu vou ficar cheio, tá? Eu também acho, gente. Porque não é engraçado, não é legal fazer esse tipo de coisa. Quando você combina coisa com pai e mãe, você tem que combinar certinho. Não pode fazer esse tipo de coisa. Daqui a pouco vai começar a anoitecer, sabia? Olha como tá raso aqui. Olha aqui. Tá muito raso, gente. Olha isso. Mas já teve vezes do rio subir todinho ali. Vamos. Aonde? Ah, é verdade. Olha lá. Quantos peixinhos estão. Peixinho, peixinho. Vamos baixar as minhas, baixar as minhas. Vamos, vamos, vamos lá no bosque. Vamos. Ai, gente. Olha, tem coisa aqui no chão. O quê? O quê? Ah, não. Foi de foco, né? Ai, que susto. O que é isso? É um papel, não sei. É um plástico. Não é delas, não. Não. E mais uma vez a gente chega... Mas peraí, Júlio. A gente viu aqueles dois homens estranhos lá e depois eu vou mais nada. Júlio, né? Você veio pra cá? Você veio pra cá? Nossa, gente, tô cansada. Meu Deus do céu. Acho que é muito grande, né? Pois é, ué. Gente, o que eu vou fazer? A Laura e a Helena sumiram? Vocês estão entendendo isso? Pessoal, comenta aí. Onde você acha que elas estão? Vocês estão fazendo uma brincadeira ou alguém pegou elas? O que vocês acham, gente? Vocês acham que, pelo vídeo anterior, vocês acham que o coelho talvez realmente chegou nelas ou elas estão se escondendo? Pode ser que elas estejam escondidas, Júlio. Será? Mas aonde? Porque ele tava perseguindo elas. Mas vamos ver aqui antes, né? Olha aqui. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. A gente nunca chega nessa parte aqui. Vamos olhar aqui. Olha aqui, gente. Aqui é o começo. Tá cheio de pegar também, Léo. Olha lá. É verdade. Olha lá. E parece que tem até um morrinho ali pra subir, né? Olha como é que é rasinho aqui o rio, gente. Aham. Muito. Ah, mas eu tô preocupada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E agora aqui, Júlio? Pera aí. Você tem certeza que o melhor lugar pra gente procurar aqui, vocês acham que se elas fossem se esconder, elas iam se esconder aqui? Eu não sei de mais nada. Eu quero chamar minhas filhas. Vamos, vamos procurar elas. Ai, Júlio. Mas eu não sei, assim, sabe? É impossível que elas tenham vindo pra cá. Olha, tá começando a anoitecer já. Olha aqui. O que foi? Uma pulseira. É a pulseira da Laura, Júlio. Parece que arrebentou, soltou, não sei. Abriu a pulseira dela daqui. É a pulseira da Laura, gente. E tá com as pedras também. Tinha umas pedras, gente. Será que tava junto as pedras? Não sei. Vamos ver. Será que é tipo pista, Júlio? Será que... O que que é isso? Gente, eu acho que agora é certo. Eu acho que elas realmente devem estar aqui. Laurinha Helena! Vocês estão aí? O que foi isso? Você viu? Tem um barulho de coisa correndo na grama, mas... Pois é. Mas não é elas, não, mãe. É muito pequeno barulho, vamos. Laura, Helena! Meninas! Pera aí. O que é aquilo lá? Tá dentro daquele tubo lá, ó. Parece que é estranho. Pois é. Olha as meninas. Olha as meninas. Não sei. Será que elas estão escondidas lá? Será que elas estão escondidas lá, Júlio? Eu acho que é estranho. Vem, 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 vem. O que será que tinha ali naquele mato ali? Vai, 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 vai. Mas vai com cuidado, Júlio. Vai olhando tudo. Ai, tropecei. Ai, ai. O que é aquilo, gente? Parece que tem alguém lá. Parece que tem alguém ali dentro, Júlio, daquele tubo. Ah, não. Não é, não. É a sombra. Ai, gente. O que é alguém ali? Muito apanhado. Será? Eu acho que tem uma pessoa ali, né, por cima. É. E aí. Tá muito estranho isso. Parece que alguém saiu daqui. Será que viu que a gente tava chegando e se escondeu? Vai. Vai por aí. Vai por aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada. Gente, parecia muito uma pessoa aqui. Ah, Júlio. Olha isso aqui. Tem um pedaço de madeira ali dentro. Cara, eu estou vendo isso aqui. Não é possível, gente. Era bem aqui? Era. Era bem aqui nesse tubo. Olha aqui, ó. Era o último tubo de cá que a gente viu. Vai ter algum passagem aqui dentro? Não sei. Será que tem alguma passagem aqui dentro disso aqui? Mas e as meninas, Júlio? Eu acho que as meninas, Júlio. Laura e Helena! Não tem graça, meninas! Laura e Helena! Meninas! O que será que é aquilo? Vai começar a escurecer, Júlio. E se a gente não encontrar elas? Hã? Meninas! Será que ela não foi na casa das amigas? Não tem nada, hein? Gente, e agora? Olha só. Está cada vez mais escurecendo, Júlio. E agora? Não sei, cara. Olha isso. Que barulho foi esse? Que barulho foi? Que barulho é? O que é aquilo, Júlio? Que barulho foi esse? Da onde você está vindo? Aonde? Cadê? Meu Deus, Júlio, está vindo de lá. Vai, Júlio. O que é aquilo? O que é? Meu Deus! É o coelho! E ele está contendo essas meninas! Cadê as meninas? Cadê as meninas? Cadê as meninas?